Vamos ver como é que está a nossa plantação de árvores aqui. Minha palmeirinha. Palmeira de Gerivá. O que é o que é ali? Chato do caramba. Será que é filhotinho essa? Não. Aliás, eu vou me molhar pouco para fazer essa filmagem. Que coisa fantástica. Olha o rio ali. Até que não subiu tanto não. Ou seja, as minhas plantinhas estão ali. Tranquilass. Estou levando um banho para ver a filmagem. Alemiás. Olha só. Adão deixar. Beleza, viu, né? Meu guarda-chuva aqui tá todo quebrado e acabo de desistir, tô levando um banho do caramba! Olha o granão! Nossa! 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 Nossa!